E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui em cima da minha casa, tá? Tô colocando esse telhado de zinco aqui, ó, como vocês podem ver, é telhado de zinco com isopor, né? Não vou mostrar o rosto porque o meu objetivo aqui hoje é mostrar as telhas, beleza? E olha aí, ó, quem tá trabalhando aqui no duro, ó, furadeira de impacto mundial. Eu tô usando ela tanto pra furar quanto para parafusar, né? Então só passar uma dica aí, ó, olha só. O que eu fiz aqui pra colocar essa telha, ó? É... Onde vocês estão vendo lá no cantinho, ó, que tem um risquinho branco, onde a linha tá amarrada, é a viga, tá? Então o que eu fiz? A estrutura é toda metálica, eu passei um fio, tá? Furei lá, ó, e passei um fio de lá pra cá, ó. Olha só. Olha aí o fio aí, ó. Tá passando do lado pro outro. Por quê? Porque aqui eu consigo ver exatamente onde tá a viga pra na hora de furar, não furar errado, tá? Tá certo que tem outras maneiras de fazer isso, mas essa foi a forma que eu escolhi. Até porque eu não sou profissional da área, eu tô fazendo meu telhado porque eu fui atrás do cara pra colocar, um me cobrou 400 reais só pra colocar as telhas e parafusar e o outro me cobrou 300. Então eu achei caro e eu mesmo tô fazendo o meu serviço. Esse aqui já tá pronto, né? Eu já terminei de parafusar, hoje eu acordei, era 5 e pouco da manhã pra poder fazer esse serviço, né? E aí o que eu tô fazendo? Olha só. Primeiramente a gente fura, tá? Fura aí o telhado com a broca de 6, tá? Porque se você colocar direto o parafuso, o parafuso ele desliza. Olha aqui, ó. É um parafuso de 3,5, tá? Alto brocante de 3,5. É esse que eu tô usando. Então antes de lançar o parafuso, eu furei a telha. Se vocês podem ver aqui, ó. Tá um furadinho aqui, ó. Tá vendo? Eu furei a telha onde eu vou colocar os parafusos de acordo com a linha que eu passei. Agora eu vou continuar a furar a viga com o parafuso, tá? Assim eu vou ganhar tempo e não vai ficar deslizando. Só uma observação. A furadeira de impacto mundial, como eu já disse em outro vídeo aí, eu não recomendo ela pra serviço profissional, tá? Até esse serviço aqui da outra vez que eu queimei ela, eu queimei fazendo esse serviço aqui, ó, do outro lado, ó. Olha lá, do outro lado eu usei telha brasilite, ó. Tá vendo, ó? Eu usei telha brasilite e desse lado eu tô usando telha de zinc. Não, na outra vez eu queimei a furadeira usando ela pra colocar as telhas brasilite ali do outro lado. Então eu não recomendo essa furadeira pra serviço pesado. Eu tô fazendo porque a furadeira é minha, então eu faço com ela o que eu quiser. Mas se você é um profissional da área aí, eu recomendo que você compre uma furadeira profissional porque essa aqui não aguenta serviço pesado não, tá? Agora, pra serviço leve aí na sua casa, você pode comprar. O custo-benefício dela é muito bom. Vale a pena pra você ter aí na sua casa pra furar, pra usar ela esporadicamente de vez em quando, tá certo? Eu não sou profissional da área, como eu disse, mas quando a gente se esforça, se dedica pra alguma coisa, a gente consegue, tá? Então, deixa essa sugestão aí. Hoje, dinheiro não tá fácil pra ninguém. Então, se você tiver condições aí e tiver vida nesse corpo seu aí, né? E tiver força, tente fazer, não é difícil, tá certo? Eu fiz o outro sozinho. Olha lá, o outro já tá todo pronto. E agora eu tô fazendo esse aqui com a telha de zinco. E eu tô achando até mais fácil do que aquela telha, porque aquela telha, ela corre o risco de quebrar e tal. E a telha de zinco não. Então é isso aí, ó. Lembre-se, fure antes, depois você vai usar o parafuso de 3,5. E outra coisa, quando você for furar, você fura na parte alta da telha, como eu coloquei ali, ó. Você fura na parte alta, porque se você furar na parte baixa, a parte baixa é onde corre a água. Então, se você furar na parte baixa, apesar de que tem muita gente que indica aí, quando a água correr, daqui a alguns anos, a borrachinha vai estragar, vai dar vazamento na sua casa. Se a sua casa for de gesso, você vai ter muito problema, tá? Então, fura na parte alta, pra você não ter problema, tá certo? E aí, se um dia vier dar vazamento, você furando na parte alta, que é muito difícil de acontecer, é só você vir com o vedante e vedar aí a cabeça dos parafusos, tá certo? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado das dicas aí, e que possa te ajudar aí na hora de você construir aí o seu telhado de estrutura metálica, tá ok? Então é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.